As mudanças que Ramon Dias prega no time do Vasco. Saiba o que é que ele quer que o time mude para enfrentar o Nova Iguaçu no próximo domingo. Vamos falar também sobre a situação de Marlon Freitas, porque teve um caso curioso que aconteceu hoje lá no Botafogo e também a questão de ambiente. Será que o Vasco vai conseguir contratar o jogador? Também vamos trazer informações sobre a venda de ingressos para a semifinal. Olha, a gente falou ontem 45, né? Estamos chegando a 60. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Léo Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno! Salve, minha galera do Comenta Léo! Saudações, vascaínas! Estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe o seu comentário. Muito obrigado a você que está chegando pela primeira vez. Seja muito bem-vindo! Eu sou o Léo, aqui é o lugar de análise, informação, opinião, tudo o que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente. Já peço que se inscreva no nosso canal. Você vai nos ajudar bastante. Estamos chegando a 13 mil inscritos e você pode nos ajudar. Isso faltam menos de 200 inscritos. Dá uma moral para a gente. Se inscreve, compartilha bastante com os amigos vascaínos para que mais pessoas conheçam o nosso canal e venham fazer parte dessa família vascaia. Vamos falar de Vasco a partir de agora. E olha, meus amigos, eu vou dizer uma coisa a vocês. A torcida do Vasco é uma coisa de maluco. Apesar do jogo ser para o Novo Iguaçu, ser de mando do Novo Iguaçu, a torcida do Vasco já comprou mais de 50 mil ingressos. Está chegando a 55 mil. Setores Norte e Sul esgotados. Aí mostra, cara. O outro jogo lá estava com 46 mil ingressos emitidos. A do Vasco, 55 já chegando. Com dois setores esgotados. A venda para o Novo Iguaçu começa essa semana. É hoje, na verdade, começa essa semana. Começa hoje, às 4 da tarde. 4 mil ingressos colocados à venda para o Novo Iguaçu. E você vai perguntar, mas o Novo Iguaçu não é mandante? Mas, obviamente, o Novo Iguaçu não teria uma demanda de 60 mil ingressos, né, gente? Mais de 45 mil ingressos. Então, o Novo Iguaçu disponibilizou a sua maioria para o Vasco, que é a torcida que vai comparecer em peso no Maracanã, e 4 mil ingressos para eles. Então, provavelmente, a gente deve ter mais de 60 mil pessoas mais uma vez no Maracanã, no próximo domingo, às 16 horas. E mostra, cara. O consórcio Maracanã vai continuar mordendo a testa falando aí que o Vasco está se vitimizando e tudo, e a gente enchendo o Maracanã. Toma, ele encheu o Maracanã. Se botar mais 30 mil ingressos, a gente bota mais 30 mil. Bota 80 mil lá dentro. Para os caras não saber que a torcida do Vasco é uma torcida que vai abraçar sempre. A gente aqui não tem negócio de modinha, não. A gente está junto com o Vasco o tempo todo. E olha, o Vasco treinou hoje, normalmente. Você está vendo a imagem de Dimit Paiê. O homem está feliz, né? Brincando aí do... Aquele chute naquele golzinho e tudo mais. Finalização. Está fininho, está tranquilo, está adaptado. Mandou camisa até para os seus familiares. Camisa do Vasco. Colocando a França para vestir Vasco. Paiê treinou normalmente. Mas é o seguinte. Ramon Dias, apesar de não deixar explícito as mudanças, o Vasco treinou hoje de novo pela manhã. O Vasco amanhã faz seu último treino antes da semifinal. Quer uma mudança na equipe. A postura. Ramon Dias não ficou satisfeito, como a gente já sabe disso. Não vinha satisfeito desde o jogo contra a equipe do Marcílio Dias. E pediu ao time, mais uma vez, que esteja concentrado. Concentração. Competitividade. Mentalidade vencedora. Ele passou algumas horas conversando com alguns jogadores. principalmente, de forma, cada um, conversando com cada um, né? Sempre de forma reservada. Conversou com o Verrete, conversa com o Paeê, conversa com o Medel, conversa com o Esforza, Galdames. Conversou com os jogadores. Pediu uma mudança. A principal forma que hoje o Ramon Dias quer é corrigir aquele problema ali na frente da área. Ele entende que tem sido o principal dificultador do Vasco nos jogos. O Vasco não está conseguindo cobrir essa frente de área aí. Há muito espaço deixado para as equipes que enfrentam o Vasco. Então, isso tudo está sendo discutido pelo Ramon Dias com a equipe. Essa mudança ele quer fazer. Sobre mudanças táticas, vai tirar os três zagueiros, vai tirar um volante, bota mais um marcador. Isso tudo o Ramon Dias está deixando por debaixo de sete chaves. O que eu sei é que ele vem treinando algumas mudanças, vem treinando algumas situações ali, podendo até colocar dois jogadores um pouco mais defensivos para que o Paeê tenha mais liberdade de poder jogar. Podendo até, quem sabe, abrir mão de um dos zagueiros. Isso tudo vem sendo discutido por Ramon Dias no dia a dia. Mas a gente amanhã vai estar sabendo sobre isso. Mas a principal mudança que foi pedida por Ramon Dias, inclusive ele prometeu na sua entrevista coletiva, é a mudança de postura, mentalidade vencedora, que ele sempre pede aos jogadores dentro de campo. Isso está claro, foi pedido todos os dias. Ele conversou pessoalmente com cada jogador, conversando sobre isso, pedindo mudanças, pedindo que o time tenha mais foco quando estiver em campo e que os apagões que aconteceram nos últimos jogos não aconteçam mais. E olha, vamos falar agora sobre reforço. A gente falou ontem, né? Carlinhos era um jogador que o Vasco tinha uma situação de conversas muito boa, positivas, mas com a chegada do Cleiton isso esfriou. O Cleiton Silva veio e agradou o Ramon Dias, vem agradando nos treinamentos do dia a dia. Tanto é que o Cleiton Silva treinou um dia e já foi já para ser titular contra a equipe do Nova Iguaçu. Então, esfriou a situação do Cleiton Silva. Sobre Robert Santos, falamos ontem também. Robert Santos encaminhou a sua situação com o Atlético. A gente já tinha dito aqui quando trouxe a informação que o Atlético era o time que estava à frente nas negociações. Jogador do Atlético, 20 anos, deve aí ir para o Atlético Mineiro. Sobre Marlon Freitas, o que é que aconteceu? Eu já vi, inclusive, alguns vídeos. Conversei com algumas pessoas que trabalham com conteúdo para o Botafogo. E muita gente achou claro. Cara, o Marlon Freitas é uma das lideranças em campo. Eu, inclusive, postei lá no grupo de membros do nosso canal que o Marlon Freitas colocando mesmo, sendo um cara, liderança dentro do vestiário. E hoje, aconteceu uma situação lá no Botafogo. O André Mazzucco pediu para sair do Atlético Paranaense. Aí pode haver uma mudança, o Marlon Freitas pode sair. Algumas pessoas perguntaram. Cara, o Marlon Freitas hoje é um cara que tem a confiança do dono do Botafogo. O Vasco quer muito. Mas aí vai ter que convencer o John Texto. Mesmo com a saída do Mazzucco, não quer dizer que era o Mazzucco que segurava o Marlon Freitas. É o Texto que gosta do Marlon Freitas. O Texto, por diversas vezes, já esteve no vestiário, sabe a liderança que ele tem dentro do vestiário. Então, o Texto que segura o Marlon Freitas. Para o Vasco conseguir tirar o jogador, vai ter que botar muito dinheiro. Então, acho hoje uma negociação muito complicada sobre o Marlon Freitas. Eu até não quis falar nos últimos dias, porque eu queria ouvir de pessoas que estão próximas da situação. E o que eu ouço sempre é muito difícil. O Texto gosta do Marlon Freitas. E esse vídeo que eu recebi, que eu inclusive postei lá no grupo de membros, mostra isso. Mostra a liderança do Marlon Freitas dentro do vestiário do Botafogo. E o Botafogo que deve contratar, tem interesse em contratar outros vasos. O Mazuco, era do Vasco, foi para o Botafogo. Não necessariamente foi de imediato. Ele trabalhou no Santos antes. E agora, o Botafogo quer contratar o Alexandre Passa. É um dos nomes, segundo o canal do Medeiros, para poder ser contratado para o lugar do Mazuco. Mas mesmo assim, a negociação fica difícil. Mesmo com o Mazuco saindo de lá e indo para o Atlético Paranaense. Porque o Marlon Freitas é um cara que tem a confiança do dono da SAF e do Botafogo, que é o John Texto. Então é isso. Tamo junto. Até a próxima. Saudações vascaínas. Se inscreve. Dá uma moral para a gente. Queremos chegar a 13 mil até o início do Campeonato Brasileiro. Deus abençoe a todos. E valeu. Tamo junto. Tchau. Tchau.